Bom dia pessoal, aqui é a entrada do lojamento do Balneário Valgusta, pela beira da BR aqui ó, aí é quem vem de alto, sentido Campo Paiol ó, alto pra Campo Paiol, na beira da BR, que é a entrada do Balneário, do lojamento do Balneário, que é a churrascaria do Viana, bem pertinho aqui ó, bem pertinho de alto, bem pertinho de Campo Paiol, que é a entrada do lojamento do Balneário Valgusta, que é a entrada do Balneário Valgusta, pela beira da BR. Legenda Adriana Zanotto